E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é sobre circuitos elétricos, onde temos um circuito e desejamos determinar a impedância de entrada vista por esses pontos. É um circuito que contém resistores, capacitores e indutores. A frequência de operação do sistema é 20 radianos por segundo. Para resolvermos esse problema, precisamos também estar em mãos com a nossa calculadora científica, ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos chamar as impedâncias. Vamos chamar essa primeira aqui de Z1, essa segunda aqui de Z2, essa terceira aqui no capacitor Z3 e a última aqui no indutor Z4, ok? Então Z1. Z1 é uma impedância puramente resistiva. O valor dela é 30 ohms. Então Z1 é igual a 30. 30 na forma retangular. Passando para polar, vamos ter os valores sempre em retangular e polar. Então Z1 em polar, vou demonstrar aqui, mas depois explico a regra. Polar 30,0 vai ser igual a 30. RCL tangente, ângulo de 0. Já era de se esperar, pois é um resistor e o resistor não tem defasagem. Z2 é igual a 50. É um resistor, então é 50. Então Z2, partindo do princípio do Z1, então 50, ângulo de 0 graus. Agora vamos para Z3. Z3 é um capacitor, impedância do capacitor. J, ômega, C, 1 dividido. Então substituindo os valores que temos, J, J, ômega, 20 e C, 50 vezes 10 a menos 3. Então vamos executar essa operação, J. J, pegamos nossa calculadora, 20 vezes 50 expoente menos, desculpa, é micro, então é menos 6. 10 a menos 6. Então, J que multiplica 1 vezes 10 a menos 3, 1, ok? Só lembrar que é micro vezes 10 a menos 6. 1.000 vezes 10 a menos 3. Nosso caso é micro, então vezes 10 a menos 6. Então, 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, 1 dividido por 1 expoente menos 3, vai ser igual a 1.000. E J, 1 dividido por J é menos J vezes 1.000. Então, essa impedância do capacitor está na forma retangular. Vamos passar o Z2 para polar, Z3 para polar. Então, fica como? Polar, 0, pois não tem parte real, vírgula, menos 1.000, igual, vai dar 1.000 com ângulo de menos 90. Menos 90 graus, ok? Agora, vamos fazer o Z4, ok? Que é o indutor. Então, vamos lá. O indutor está aqui. Então, Z4 é J ômega L, que vai ser igual a J é J, ômega 20 e o L é 0,1. Então, 20 vezes 0,1 vai dar J2. J2 é forma retangular. Passando para polar, o Z4 vai ter um valor de polar 0,2, igual, vai dar 2. E o ângulo, RCL tangente, ângulo de 90 graus. Ok? Então, redesenhando rapidamente o circuito, em função das impedâncias, teremos o quê? Um circuito dessa maneira. Z1 aqui, Z2, Z3 e Z4. Então, a Z equivalente, que é a impedância de entrada, é o quê? Z1, certo? Esses dois aqui estão em paralelo, mais o paralelo entre Z2 e Z3. Feito isso, os três em série, mais o Z4. Ok? Então, vamos continuar. Então, nessa outra folha, Z1 vale 30 ou 30 ângulo de 0 graus. O Z2 é 50 na forma retangular ou 50 ângulo de 0 graus. O Z3, Z3 vale menos J1000, que vale 1000, ângulo de menos 90 graus. E o Z4, que vale J2, em polar, vale 2 ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Z1, Z1, Z1 como vai ser somado, quando é soma, é preferível deixar na forma retangular. Então, 30, mais... Agora, devemos fazer Z2 paralelo com Z3. Então, paralelo é o produto pela soma. Então, vai ser Z2 vezes Z3. Vou colocar aqui, Z2 vezes Z3, dividido por Z2 mais Z3. Isso, mais o Z4. Como vai somar, é preferível estar em retangular, mais J2. Então, continuando. Z equivalente. 30, mais... Vou abrir aqui. Multiplicação é interessante fazer na forma polar. Então, vamos pegar o Z2 em polar, 50 ângulo de 0 graus. E o Z3 em polar, 1000 ângulo de menos 90 graus. E a soma é interessante fazer na forma retangular. Então, o Z2 é 50. E o Z3 é menos J1000. Isso tudo mais o J2. Então, Z equivalente. Continuo, 30, mais... Vamos resolver essa parte. Multiplicação em polar, multiplica-se os modos e somam-se os ângulos. Ok? 50 vezes 1000, 50 mil. Ângulo de 0 mais menos 90, menos 90 graus. E agora, como vamos fazer uma divisão? A divisão é interessante que o valor esteja em... Esteja em... Polar. Então, vamos converter 50 menos J1000 para polar. Ok? Então, vamos. Colocar aqui. Polar, 50 vírgula menos 1000. Primeiro, igual. Vai dar o modo. 1001,2. 1001,2. Agora, RCL tangente. Ângulo de menos 87,13. Menos 87,13 graus. Fecho aqui. Mais o J2. Então, o nosso Z equivalente vai ser igual ao 30. Mais... Vamos executar essa operação aqui agora. Divisão em polar. Divide-se o módulo e subtrai o ângulo. Então, vai ser 50.000 dividido por 1001,2. É igual a 49,94. 49,94. Com o ângulo D. A gente subtrai os ângulos. Menos 90, menos... Menos 87,13. É igual a... Menos 2,87 graus. 2,87 graus. Mais o J2. Ok? Então, continuando. Z equivalente... Z equivalente... É igual a 30. 30. Para fazer soma, é interessante que o... O valor esteja em retangular. Então, vamos passar esse valor aqui para retangular. Fica como? Retangular 49,94, menos 2,87. Primeiro número. Então, vai dar mais 49,87. RCL tangente menos J2,5. Menos J2,5. Mais o J2. Logo, Z equivalente. Então, somamos parte real com parte real. E parte imaginária com parte imaginária. 30 mais 49,87. 79,87. Menos J2,5 mais J2. Menos J0,5. Então, essa é a impedância de entrada desse circuito. Passando para polar. Como ficaria? Polar. 79,87, vírgula... Menos 0,5. Isso é igual a 79,87. Porque a diferença é mínima. 79,87. RCL tangente. Ângulo de menos 0,35 graus. Ok? Obrigado, pessoal.